Soltam bocaralhada, ae mulher, não adianta não tem como Hoje a tropa te pega soltinha, a partir de agora as mulher se amarra Atura ou surta, só novidade mulher DJ Gui, DJ Bruni, solta o mandelão Ela que é feita na condição, e as piranhas se arreguanham É na onda da cachaça, com as piranhas se assanham Movimenta, movimenta, movimenta a seleca piranha Ela que é feita na condição, e as piranhas se arreguanham É na onda da cachaça, com as piranhas se assanham Movimenta, movimenta, movimenta a seleca piranha Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, 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 passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, mais novinha do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, mais novinha do tcherecão De beck na boca, um copo na mão De beck na boca, um copo na mão As piranha do Antares, na missão não falha Na hora de foder, toca xota na minha vara Toca xota, toca xota, toca xota na minha vara Toca xota, toca xota na minha vara Tá preparada pra tomar, vai, sequência de vara Vai, sequência de vara Vara, 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 vara DJ Gui, DJ Bruninho, solta o mandelão Ela quer ver se ela cor de são E a piranha só reganha É na onda da cachaça Com a piranha se assanha Movimenta, movimenta Movimenta se ela é com a piranha Movimenta, movimenta Movimenta se ela é com a piranha Ela quer ver se ela é com a piranha E a piranha só reganha É na onda da cachaça Com a piranha se assanha Pirainha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Vou sarrar, vou sarrar, mais novinha do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, mais novinha do Tcherecão De beck na boca e copão na mão De beck na boca e copão na mão As piranha do Antares, na missão não falha Na hora de fuder, toca chota na minha vara Tá preparada pra tomar, vai, sequência de vara Tá preparada pra tomar, vai, sequência de vara Vara, 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 vara Vou atravessar tua Tchereca com raiva Vara, 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 que eu vou atravessar tua Tchereca com raiva Vara, 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 Obrigado.